O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou o subsistema de abastecimento e tratamento de água branca em Alagoas, ligada ao canal do Sertão Alagoano. O ministro Rogério Marinho também assinou ordem de serviço para o início das obras de outros três novos subsistemas, também vinculados ao canal. As ações fizeram parte da última etapa da Jornada das Águas, evento que percorreu os nove estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Em cada estado que estivemos, do Nordeste brasileiro e do Norte de Minas Gerais, nós anunciamos obras, nós entregamos realizações, nós anunciamos a modificação e a modernização de marcos regulatórios, nós fizemos ações no sentido de preservarmos os custos de água, de recuperarmos áreas degradadas, enfim, um trabalho sistêmico, levando em consideração a segurança hídrica.